Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso. Minha gente, hoje vamos contar a história dessa grande atriz e cantora brasileira, a Lolita Rodrigues. Vamos saber um pouco mais sobre sua trajetória, mas antes se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo. Lolita Rodrigues foi uma das pioneiras da televisão brasileira. A atriz, apresentadora e cantora, Lolita atuou em diversas novelas e emissoras, se tornando um rosto muito conhecido do público. Trajetória de Lolita Silvinha Gonçalves Rodrigues Leite era o nome oficial de Lolita. Nascida em 10 de março de 1929 em Santos, era filha de espanholes. E foi sua mãe, Isolina, que deu o nome artístico de Lolita para filha, com o intuito de homenagear uma prima. A carreira nas artes se iniciou cedo em sua vida. Aos 10 anos já cantava e atuava em rádios novela da TV Record. Posteriormente trabalhou nas rádios Bandeirante, Cultura e Tupi, se destacando como cantora. Um dos pontos marcantes em sua trajetória foi em setembro de 1950, ao cantar o hino da televisão brasileira na TV Tupi, no primeiro programa exibido pela emissora. Apresentou o programa Almoço com as Estrelas, em 1956, ao lado do marido Ailton Rodrigues, com quem ficou casada 31 anos e de quem herdou o sobrenome Rodrigues. Em 1957, fez sua primeira novela com o papel da cigana Esmeralda em O Cocundra de Notre Dame. Mais tarde também atuou em 2-5499, Ocupado. A partir de então, realizou muitos papéis icônicos na televisão, trabalhando em novelas como As Pupilas do Senhor Reitor, Direito de Nascer, Sacigando Rainha da Sucata, A Viagem e Terra Nostra. Para citar algumas, seu último trabalho na televisão foi em 2009, na novela Viver a Vida, apresentando Noêmia. Vida Pessoal Na Vida Pessoal, Volita era muito amiga de Hebe Camargo e Naís Bellum. Em 2000, foi ao ar a entrevista icônica das três amigas no programa do Jô. Momento lembrado até hoje como marcante na televisão brasileira. Volita se aposentou em 2010, indo morar com sua filha Silvia em João Pessoa. Em 5 de novembro de 2023, Volita Rodrigues faleceu em consequência de uma penamonia, deixando um grande legado para a cultura brasileira. Bem, minha gente, aqui é um pouco da história dessa grande atriz, apresentadora e cantora que foi Volita. Espero que vocês tenham gostado, já sabe pessoal, quem gostar se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, curte nossos vídeos que isso vai nos ajudar demais e valeu pessoal!